Música Não quer saber de mim Riquinho Não quer saber de mim Mr. Bingo Máfia da Estromba Ninguém sabe o que eu sinto E nem como eu tô Não aparece novas gritos Nem quando eu choro Ou se tudo longe Estou seguindo o meu caminho Porque eu já desci sozinho Mas sempre vou te amar E eu preciso Te lhe falar Não me toque Me provoca Me sofoca Porque não quer saber de mim 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 É Diz pra mim amor Que assim eu vou Sozinho eu sigo Fecho Fecho os olhos É duro perceber Que o amor à distância Faz surpresa Agora depois de tudo Eu pude ter Não tem como Não tem como E nem tentar É Me convido Me convido Me convido Te lhe morrer Mas eu nem vivo Me convido Me convido Te lhe orgulho Eu vou, sozinho eu sigo, diz pra mim amor que assim eu vou, sozinho eu sigo, diz pra mim amor que assim eu vou, sozinho eu sigo. Eu vou, sozinho eu sigo.